Muito bem, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo interessantíssimo, uma provocação, né, Marcos, que chegou aqui para nós. Será que é possível ser dono aí de mais de quantos imóveis? 100 imóveis? É, me pediram aqui para fazer um vídeo de 10 imóveis, mas eu quero mostrar que em 10 imobiliários você tem a capacidade de ir muito além. Então a gente vai fazer uma carteira aqui. 10 imóveis hoje ficou bom. É fácil, um fundo só se já tem mais que isso, então a gente vai fazer uma carteira aqui de 100 imóveis com menos de R$1.000. Então vamos lá, primeira opção, Marcos Corrêa. Então a gente ia escolher aqui e outra, porque eu esqueci de comentar, uma carteira diversificada, não peguei tudo no mesmo setor, não. E lembrando mais ainda, não é recomendação de compra ou venda, aqui é só para mostrar para vocês o ponto de vista educacional que é possível você utilizar a carteira de fundos imobiliários de uma maneira diversificada e tendo acesso a centenas de imóveis. Vamos lá, então. Então o primeiro imóvel que a gente, o primeiro fundo que a gente escolheu aqui é o KNRI, que é um fundo que tem lajes, escritórios e galpões. Então nesse fundo, por exemplo, você tem acesso a 21 imóveis. Tem o Edifício Rochaverá, tem o Edifício Bela Paulista, o Edifício Pinheiro 750, tem galpões também no portfólio. Então com esse único fundo, você já tem aí uma gama de 20, mais de 20 imóveis de diversos tipos de perfil. Muito bem. Então o KNRI é um fundo híbrido entre lajes e galpões logísticos. Então 21 imóveis é um fundo que já tem um histórico bastante relevante e obviamente ele vem fazendo compras, aquisições e vendas também. Ele vendeu alguns ativos pelo caminho, alguns prédios corporativos ali no Rio de Janeiro. Então vamos lá, o próximo, Marcos Correia. Em segundo, a gente tem o HGRU, que já vem para um perfil mais de varejo, supermercado e também imóveis educacionais como faculdades. Ele, só com ele, você tem mais de 80 imóveis nele. Inclusive tem 81 hoje, mas ele tem aí um compromisso assinado para comprar mais 5, se não me engano. 5 ou 10? 10. 10. Então assim, já é um portfólio bem grande e você vai encontrar nele lojas como Pernambucanas, Suns Club, Big e também outras faculdades aí, como a São Judas, como a Estácio. Então são alguns imóveis educacionais que você também encontra aqui dentro. Então até agora a gente já passou de 100 imóveis, a gente já está com mais de 100 aí em dois pontos. Exatamente. E lembrando ainda que o HGRU, você tem outro ponto interessante, que às vezes passa desapercebido. Ele tem muitos imóveis que são caracterizados como renda urbana e se você olhar isso para o longo prazo, você tem ali um imóvel que potencialmente pode se transformar num prédio, pode construir um prédio ali ou converter esse supermercado em um mini galpão logístico ali dentro das cidades. Então veja a variedade, como o Marcos Corrê colocou aqui. Ele está pegando fundos para mostrar para vocês que é possível ainda mesmo assim ser diversificado. E depois a gente entra ainda no setor de varejo, mas olhando mais shoppings. Então HGBS, ele tem 17 shoppings na carteira. Então você poderia ver shoppings como Parque Dom Pedro, West Plaza, Shopping Floripa, Via Parque, Vila Lobos aqui em São Paulo. Então com ele, sozinho, você tem mais 17. A gente já chegou aqui em quase 20 imóveis com três fundos apenas. Então acho que é uma forma muito fácil de a gente enxergar o potencial de fundos imobiliários, porque uma carteira normalmente do investidor vai ter mais do que três fundos imobiliários. Então o potencial é enorme. Eu vou fazer uma conta aqui de cabeça. Então se você pega mais dois, três com as características do KNRI, mais dois, três com a característica do HGRU, mais dois, três com a característica do HGBS, e olha que nós nem falamos ainda de logística, puro sangue, facilmente você chega num portfólio aí com 200 a 250 imóveis. E olha que nós nem fizemos as contas dos deslocatários, dos inquilinos. Isso ainda cresce muito mais, então você inevitavelmente vai... Bom, shoppings é covardia, porque cada shopping tem 200, 300 locatários. Então você tem 17, você tem mais de 3 mil locatários. Então olha só como é interessante você ter aí 3, 4 mil locatários, 200, 300 imóveis, e olha que a nossa indústria de fundos imobiliários é ainda pequena, isso é só o começo, né Marcos? Exato, e só para você ter uma ideia que a gente mencionou no começo do vídeo, você conseguiria montar uma carteira dessa com menos de mil reais, por exemplo. Então o HGRU está ali na casa dos 114, o KNRI ali na casa dos 140, o HGBS na casa dos 188, dá para ter ali 2 de cada um mais ou menos, o HGRU dá para ter 3, e você montou ali com menos de mil reais uma carteira que tem mais de 120 imóveis, não sei quantos inquilinos, mas muitos inquilinos. Então você está bem diversificado nesse sentido, e ainda daria para ir muito mais além. É isso aí, pessoal, gostaram do vídeo? Lembrem de curtir, deixar seus comentários aqui embaixo, tá bom? Faça uma conta e deixe aqui nos comentários quantos imóveis tem dentro da sua carteira. Quem sabe você vai se surpreender com esse número e acabar se sentindo ainda mais segurança em investir e recomendando para os seus amigos, parentes e pessoas que querem aí ingressar no mercado de capitais, especialmente em fundos imobiliários, tá certo? E para te ajudar a organizar todo esse conteúdo, nós temos aqui uma planilha de fundos imobiliários que vai te ajudar a entender melhor como é que você organiza os seus investimentos. Nesse começo é sempre mais difícil, e essa planilha vai mostrar para você aí os principais atalhos, os principais indicadores que você deve acompanhar, tá bom? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho